Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. No vídeo de hoje você vai ter acesso a mais uma notícia que acaba de chegar. E para quem ficar até o final do vídeo, vai ganhar um presente. Então, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Sem mais enrolação, bora para a notícia de hoje? Urgente! Cauã Raymond sofre acidente de carro no Rio de Janeiro. Cauã Raymond se envolveu em um acidente de carro na manhã desta quarta-feira, na Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. O carro do artista foi atingido por outro veículo. O ator Cauã Raymond passa bem. Não houve, também, grandes danos materiais. Acabei sofrendo um acidente aqui, tá tudo bem, graças a Deus, confirmou o Global, que brilhou recentemente na novela, Um Lugar ao Sol. Cauã foi fotografado no local do acidente, enquanto prestava esclarecimentos à Guarda Municipal e ao Corpo de Bombeiros, a quem ele teceu muitos elogios nas redes sociais. O acidente aconteceu em virtude de um mal-estar sofrido pelo outro motorista. O senhor que bateu no meu carro, infelizmente, estava se sentindo mal, e o corpo de bombeiro chegou super rápido para atendê-lo. Ele, se Deus quiser, também vai ficar muito bem, desejou o ator. Cauã voltava de um treino de artes marciais e ainda trajava o kimono quando a batida ocorreu. O treino foi bom, mas, infelizmente, o acidente aconteceu, lamentou. E essa foi a notícia de última hora para vocês aqui do canal. Se você ficou até aqui comigo no canal, vou te entregar o presente que prometi no começo do vídeo. Para acessar, basta clicar no primeiro link na descrição do vídeo. E se você ainda não se inscreveu, aproveite agora para se inscrever. Ative as notificações e fique por dentro de tudo o que rola no universo dos famosos. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.